Apenas uma universidade comprometida com a excelência e que está enraizada na fronteira de três países, pode levar o conhecimento além de seus próprios limites. Com mais de uma década de história, a Universidade Federal do Pampa é uma instituição multicamp. Que está presente em dez cidades da metade sul do Rio Grande do Sul. Alegrete. Bagé. Caçapava do Sul. Dom Pedrito. Itaqui. Jaguarão. Santana do Livramento. São Borja. São Gabriel. Uruguaiana. A Unipampa é uma instituição pública, que tem a missão de promover uma educação superior de qualidade, para formar pessoas capacitadas e comprometidas com o desenvolvimento regional, nacional e internacional. Na Unipampa, o ensino, a pesquisa, a inovação e a extensão, se integram, se integram em todos os campos universitários. E a Universidade Federal do Pampa, uma universidade que tem por finalidade a educação superior e a produção de conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico, integrados no ensino, na pesquisa e na extensão. Uma universidade que se destaca por sua qualidade de ensino, diversidade de ideias e pensamentos e por sua importante atuação na região onde está inserida. A Unipampa é uma universidade feita por pessoas, para pessoas, que ultrapassa limites e vai além das fronteiras. Universidade Federal do Pampa Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita emoção e alegria que a Universidade Federal do Pampa inicia neste momento a sessão solene de colação de grau virtual dos concludentes do segundo semestre de 2022 dos cursos de Gestão de Turismo, História e Produção e Política Cultural do Campus Jaguarão. Cumprimentos de boas-vindas especiais aos graduandos, aos seus familiares, colegas e amigos com quem compartilhamos este momento maior de coração de uma conquista, a colação de grau. Esta cerimônia acontece de forma inclusiva e para isso contamos com a tradução em livros. Agradecemos ao Núcleo da Inclusão e Acessibilidade, a intérprete Gabriele Carrion, pela colaboração. Faço agora a minha autodescrição. Sou mulher branca, cabelos médios castanhos, uso óculos de grau, estou sentada vestindo preto e tenho no fundo a cor verde com logotipo da Unipampa. A minha direita está a intérprete de Libras, Gabriele Carrion, mulher negra, cabelo afro e médio, usa óculos de grau com armação clara, blusa preta e fundo branco. E dando continuidade a esta cerimônia, gostaríamos de apresentar as autoridades acadêmicas e homenageados. Presidindo a associação virtual está a senhora pró-reitora de graduação, professora Shirley Graziele da Silva Nascimento. Boa tarde a todos, que grande satisfação estar aqui partilhando dessa tarde com vocês. Presente também a senhora diretora do Campo Jaguarão, professora Silvana Maria Gritti. Boa tarde a todos, é com alegria que nós estamos em mais um evento de colação de grau. Parabéns e sucesso a todos. O senhor coordenador do curso de gestão de turismo, professor Alan Dutra Mello. Boa tarde a todos, a todos presentes nessa solenidade. Muita satisfação, externo sucesso, enfim, e êxito na carreira profissional do Ítalo, nosso formando em gestão de turismo. E também, claro, deixo uma saudação aos regressos de produção que eu pude administrar. Uma ótima cerimônia, e parabéns e sucesso para todos. O senhor coordenador do curso de História, professor Caio A. Alain. Boa tarde a todos e todas. A saudar essa gente bonita de luta que está se formando. Que coisa boa ver vocês aí nessa homenagem. É para vocês que um futuro breve seja muito legal. E saudar especialmente os professores, o Arturo, o Lucas e o Henrique, os professores de História. Saravá, pessoal. A senhora coordenadora do curso de Produção e Política Cultural, professora Cássia Ferreira Miranda. Olá, boa tarde. Gostaria de cumprimentar a todos e todas, em especial aos formandos e formandas. E parabenizar pela trajetória e pela conquista que estão finalizando hoje, reforçando que muito nos orgulha a conclusão de suas graduações. Obrigada. Secretariando a sua solidariedade está o servidor TAI, Cláudio Colares Alves. Boa tarde a todos. Um bom evento a todos nós. Anunciamos neste momento a palavra da senhora pró-reitora de graduação da Universidade Federal do Pampa, professora Shirley Grazielli da Silva Nascimento, para a presidência e abertura dessa sessão solene de colação de grau. Autoridades já nominadas pelo protocolo, boa tarde. Graduandos, familiares, convidados e todos que nos acompanham através do YouTube. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta cerimônia de colação de grau. Eu, Shirley Grazielli da Silva Nascimento, pró-reitora de graduação, por delegação do senhor reitor, professor Robert Lane Ribeiro Jorge, declaro aberta esta sessão solene de colação de grau dos cursos de gestão de turismo, história e produção e política cultural do campus de Aguarão. convidamos a todos para a imposição de respeito assistirmos o vídeo do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser Ó liberdade Desafio nosso feito a própria morte Ó pátria mágica Ó graça, salve, salve Brasil Um sonho intenso, um raio livre De amor e de esperança A terra desce Se teu famoso céu Com visão de líquido A imagem do cruzeiro Desplodece Gigante pela própria natureza És menos forte, pobre do poço E dentro do Espírito Só que eu disse A terra adorada Entre outras mil És por trás Ó pátria amada Os filhos deste sol És mãe gentil Pátria amada Pátria amada Ó pátria amada Pátria amada Pátria amada Asset narcodráfico Seu Tipo É Formada Vendado eternamente, verso esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulcuras, oh Brasil, florão da América Iluminava o sol do novo mundo Do que a terra, mas que a vida Que os visões livres campos têm mais flores Nossos vóspedes têm mais vida Nossa vida nunca é sem mais amor Com a pátria amada, com a paz, com o salve Pra sim de amor eterno seja cito Um rabo a luz que as pernas estrelado E de um verde louro desfavado Mas como por glória do passado Mas se a vida da justiça está tão forte Terá que o rito mesmo volta ao mundo O lugar que ele pinge a dor da própria morte É a morada, entre outras milas Que a sua pátria amada Os filhos deles são O que a gente vai precisar do Brasil Daremos início à otória de grau do curso de Gestão de Turismo Solicitamos atenção para o juramento do curso Que será proferido por Ítalo Rodrigues Soares Solicitamos ao graduando que ergue a sua mão direita Abra seu microfone e faça a leitura Prometo, como tecnólogo em gestão de turismo Dedicar-me à pesquisa e ao desenvolvimento sustentável do turismo Empenhar-me pelo engrandecimento do fenômeno turístico No Brasil e no mundo Preservar o turismo como instrumento de paz Bem-estar e entendimento entre os povos E zelar pelos valores éticos da profissão Recebe o grau o graduando Ítalo Rodrigues Soares Gostaria de agradecer aos familiares e amigos Durante todo esse processo Confiro a Ítalo Rodrigues Soares O grau de tecnólogo em gestão de turismo Para que possa usufruir de todos os direitos e prerrogativas previstos em lei E para o exercício de sua profissão Parabéns, Ítalo Obrigado Perdão, mas primeiramente Obrigado aos meus familiares e amigos Pelo apoio durante todo esse processo E, seguramente, aos professores do curso Por todo apoio e ensinamentos dados durante o curso Então, muito obrigado Daremos início à otorga de grau do curso de Histório Solicitamos atenção para o juramento do curso Que será proferido por Arthur Magalhães Viola Solicitamos o agradando Quebre seu microfone e faça a leitura Juro fazer uso ético e socialmente comprometido dos saberes Para ser agente da mudança e da construção de um mundo Onde homens e mulheres sejam livres e realizados Na profissão de educador Procurarei enfrentar os desafios com criatividade Perseverança e com competência Buscando alternativas para o processo educacional em nosso país Estarei sempre engajado com os educandos em suas vivências pedagógicas Porque compreendo serem significativas e transformadoras de nós mesmos E da sociedade em que vivemos Enfim, tudo farei para Atento à realidade socioambiental Na qual estamos inseridos Honrando aos princípios do ofício de mestre Teremos agora a confirmação de juramento Assim eu prometo Assim eu prometo Assim eu prometo Recebem o grau os graduandos a seguir nominados Arthur Magalhães Viola Confiro a Arthur Magalhães Viola O grau de licenciado em História Para que possa usufruir de todos os direitos e prerrogativas previstos em lei E para o exercício de sua profissão Parabéns Agradeço a todos os presentes Henrique Faiane Bongermino Enrique Faiane Bongermino Confira o tio Grau Parabéns Agradeço a minha família Aos meus amigos e aos professores Lucas Falcone Brizola do Amaral Lucas Falcone Brizola do Amaral Confira o tio Grau Parabéns Agradeço a todos que estiveram presentes nessa caminhada Daremos início à otorga do grau do curso de produção e política cultural Solicitamos atenção para o juramento do curso Que será proferido por Beatriz Silva Pereira de Souza Solicitamos a graduanda que ergue a sua mão direita Abra seu microfone e faça a leitura Prometo, no exercício da minha profissão Planejar, elaborar e executar projetos e produtos culturais Seguindo critérios artísticos, sociais, políticos e econômicos Serei fiel aos preceitos da honra e da cultura Promovendo o uso e o desenvolvimento dos meus conhecimentos Em benefício do cidadão e da sociedade Assim eu prometo Teremos agora a confirmação do juramento Assim eu prometo Assim eu prometo Recebem o grau os graduandos a seguir nominados Beatriz Silva Pereira de Souza Confiro a Beatriz Silva Pereira de Souza O grau de bacharela em produção e política cultural Para que possa usufruir de todos os direitos e prerrogativas previstos em lei E para o exercício de sua profissão Parabéns Obrigada Agradeço aos meus familiares e meus amigos que me apoiaram nesse caminho E agradeço a todo mundo que acredita no que eu faço E agradeço a vida longa para a produção cultural Daniel Abib Castanho Leal Daniel Abib Castanho Leal Confira o Tio Grau Confira o Tio Grau Parabéns Agradeço a minha família, a minha mãe, meus amigos e todos que me acompanharam nessa jornada Larissa de Araújo Larissa de Araújo Confira o Tio Grau Parabéns Gostaria de agradecer a minha família Aos meus amigos E como disse a Bia A quem acredita no que eu faço Viva a produção cultural Luciano Aparecido Marques Luciano Aparecido Marques Confira o Tio Grau Parabéns Obrigado Também vou agradecer a minha família Não tem como A todos os professores Também as pessoas envolvidas Vida longa E todos os estudantes Obrigada Pablo Felipe de Oliveira Souza Pablo Felipe de Oliveira Souza Confira o Tio Grau Parabéns Gostaria de agradecer a minha família Aos meus amigos E aos meus professores Muito obrigado Teremos um momento especial De reconhecimento Pelo desempenho acadêmico excepcional No desenvolvimento da aprendizagem A laurea acadêmica É menção conferida Aldicente De concluir o curso De graduação Com desempenho Acadêmico excepcional Conforme critérios Analisados pela comissão de curso De acordo com a resolução Número 29-2011 Artigo 76-78 Foi concedida a laurea acadêmica Ao graduando do curso de produção E política cultural Luciano Aparecido Marques Parabéns Luciano Obrigado Obrigado Eu estou processando as coisas Mas obrigado Para seu pronunciamento Convidamos a senhora diretora Do Campos de Aguarão Professora Silvana Maria Gritti Boa tarde a todos Vou iniciar fazendo a minha autodescrição Sou mulher branca Uso cabelos curtos Claros Óculos degrau Estou vestindo uma camisa preta Ao fundo Tenho uma estante com livros Quero iniciar então Cumprimentando a professora Shirley Aqui representando o nosso magnífico reitor E os demais colegas, professores e servidores Que estão neste evento Em especial os nossos amados formandos Que chegam hoje Nesse momento tão especial Finalização de uma das mais importantes fases De nossa formação Ou da formação de cada um Ou seja, a formação universitária Reconhecendo que ao longo desse tempo O tempo que vocês estiveram conosco na universidade Foram tempos de dificuldade Por isso também acreditamos Que a formação de vocês Tenha se realizado com muitas doses De resistência De perseverança E de crença no futuro Tanto é que estão aqui Perseveraram Resistiram Porque acreditaram Então, ao cumprimentá-los Especialmente por essa conquista Também quero cumprimentar Também quero cumprimentar as famílias de vocês Que nós, sozinhos, não somos ninguém Há sempre um coletivo Mais próximo que a família E um pouco próximo, mas não tão próximo inicialmente Que somos todos nós o coletivo da universidade Os professores, os técnicos Sejam eles de carreira Sejam os terceirizados Que fizeram, juntamente com todos vocês Este curso, essa formação E que fazem a universidade E que acreditam Que com a experiência Que fomos acumulando Com as dificuldades Que tivemos Na manutenção da universidade Pública Gratuita e de qualidade Podemos deslumbrar Dias melhores Essa é a nossa crença Essa é a nossa convicção Também quero dizer Que ao mesmo tempo Que nós, enquanto universidade Enquanto campus Sentimos um orgulho imenso Num momento de passagem Como este E que hoje também Nós temos um sentimento dúbio De alegria De felicidade De realização Pela formatura de vocês Mas também De tristeza Pela perda Dos nossos Ex-alunos Que já passaram Pela gente E aqui, então Em memória A todos Que já estiveram conosco E que Deixaram suas marcas E levaram também As marcas Da universidade Em memória Do seu GESNI Que foi nosso aluno No curso de história E que hoje Ficamos sabendo Do seu falecimento Então, para dizer Que a dinâmica E o movimento Da vida Nos traz Alegrias Como o momento De uma colação De grau Mas nos traz também A tristeza A desolação Das perdas Que a gente vai Acumulando ao longo Do tempo Mas também O privilégio De termos tido Esses colegas Esses alunos Ao nosso lado E conosco Nessa luta Árdua Da formação E da construção Da universidade Do saber E dos sonhos De uma universidade Melhor Então, hoje É só Falar De perspectiva De futuro Que é o que Se apresenta Para que a gente Possa Permanecer na luta E acreditamos Que vocês Na sua formação Obtiveram As condições Os requisitos Necessários Para que Possam Se articular De forma Comprometida E esperançosa Na construção De um mundo Com dignidade Para todos Mais uma vez Quero dizer Que A formação Não se encerra Aqui E que nós Unipampa E nós Campo Jaguarão Continuaremos De portas Abertas Para que vocês Retornem Tragam As suas Experiências Os seus Desafios E continuem Conosco Em outros Processos Formativos Graduação Pós-graduação Cursos De especialização Então Meus cumprimentos E um grande abraço Aos familiares E a todos Que Proporcionaram Esse evento A realização Deste momento Muito obrigada Sucesso E parabéns A todos Para seu pronunciamento Convidamos Convidamos A senhora Pró-reitora De graduação Professora Shirley Gravielli Da Silva Nascimento Boa tarde A todas E todos Mais uma vez Me chamo Shirley Sou uma mulher De pele Olhos castanhos Cabelos ruivos E médios Que estão soltos Virto uma camisa verde E ao meu fundo Tenho um banner Da Universidade Aberta Do Brasil Unipampa Me solidarizo E me somo A perda Mencionada Pela professora Silvana Mas hoje Também é um Dia de festa E quero Em algumas palavras Poder Comemorar Aqui com vocês Esse momento De alegria Então Cumprimento A professora Silvana Diretora do Campus De Aguarão E ao Cumprimentá-la Estendo Os meus Cumprimentos As demais Autoridades Presentes E os nossos Queridos Formandos Bem como Os meus Colegas Coordenadores De curso Professores E técnicos Terceirizados Que trabalham Com muita Dedicação Na construção E desenvolvimento Dessa universidade Quando recebi Do reitor A missão De estar aqui Junto de vocês Nesta tarde Me coloquei A pensar Sobre o que Eu gostaria De deixar De mensagem Nesse momento Tão importante E construí Minha fala Seguindo A seguinte Lógica De que Hoje Estamos vivendo Um momento Histórico E reforçando Que essa Universidade Tem uma missão Sem fronteiras De mudar A realidade Começo Lembrando Que a Unipampa É uma universidade Que nasceu Com o objetivo De promover A inclusão Social E a democratização Do acesso Ao ensino superior Ela é uma Uma das poucas Universidades federais Que está presente Em cidades do interior E isso tem um valor Imensurável Para as comunidades locais A Unipampa Trouxe um ensino Superior público Inclusivo Inclusivo E de qualidade Para perto De muitos estudantes Que antes Não teriam Acesso A ele E é com muito orgulho Que a Unipampa Se compromete A proporcionar Um ensino De qualidade Com uma equipe Com uma equipe De docentes E técnicos Altamente capacitada E comprometida Com a formação De profissionais Competentes E preparados Não só Para o mercado De trabalho Como E principalmente Para o mundo Cumpre lembrar Que passamos Por períodos Sombrios E de descréditos Em relação Ao papel Da educação E sua importância Para o desenvolvimento Do país E da sociedade Como um todo Mas hoje Novos e bons ventos Sopram a nosso favor Prenunciando Um tempo De maior Crescimento E descortinar De oportunidades Para a educação Registro Que o ensino superior É uma força motriz Para a transformação Social Econômica E cultural De uma sociedade E trazendo Um breve recorte Desta nossa universidade E da sua imersão Nessa região Cumpre dizer Que a Universidade Federal Do Pampa Desde a sua criação Tem sido Um importante agente De transformação Social E econômica Através da oferta De 77 cursos De graduação 5 cursos De doutorado 20 cursos De mestrado E 21 cursos De especialização Do censo Da pesquisa científica Da extensão Universitária E da inovação Tem contribuído Para a formação De profissionais Qualificados Para a geração De renda De conhecimento E para o desenvolvimento De projetos E ações Que promovem O desenvolvimento Regional Já formamos Mais de 11 mil Profissionais E nos orgulhamos Muito disso E hoje A sociedade brasileira Recebe Nessa cerimônia Mais nove profissionais Dos cursos De gestão De turismo História E produção E política cultural E isso É motivo De muita alegria E orgulho Para essa instituição Para cada um De nós Nesse momento Me dirijo Aos formandos E lhes digo Lembre-se De que a vida É uma jornada Cheia de altos E baixos De momentos Bons E difíceis O importante É que vocês Mantenham Um foco Em seus sonhos E objetivos E sigam em frente Com confiança E perseverança Nunca percam de vista A importância Da ética Do respeito E da solidariedade São valores Fundamentais Que devem nortear Suas ações Em todos os momentos Da vida Neste dia Tão especial Gostaria de compartilhar Um poema De Érico Veríssico Que para mim Representa muito bem A jornada Que vocês percorreram Até aqui Ninguém caminha Sem aprender A caminhar Sem aprender A fazer o caminho Caminhando Que se faz O caminho Ao longo Desses anos Na nossa querida Unipampa Vocês aprenderam E ensinaram Muito Caminhando Conosco Compartilharam Experiências Aprendizados Desafios E conquistas Construíram Suas trajetórias Na universidade Superando Obstáculos E alcançando Novos objetivos E assim como O poema De Érico Veríssimo Nos ensina Não há caminho Sem aprendizado Cada passo Que deram Cada escolha Que fizeram Foi uma oportunidade De aprendizado E crescimento E assim como No caminho Que percorreram Cada um De vocês Trilhará agora Um caminho Diferente Mas todos Com as bagagens E aprendizados Que acumularam Aqui E este sonho Concretizado Nesta região A Universidade Federal Do Pampa Enraizada Numa extensa área Abrangendo Dez municípios Da fronteira oeste E do Pampa Gaúcho Hoje se mistura A inúmeras vidas Pois com uma educação Superior pública E altamente qualificada Tem cumprido Nosso propósito Eu como Pró-reitora de graduação Desta universidade Sinto-me honrada E orgulhosa Pois temos Trabalhado Dioturnamente Para assessorar Os cursos de graduação No seu crescimento E cada vez Maior qualificação E sinto-me feliz Pelo privilégio De com o nosso trabalho Sermos parte Dessa transformação Positiva Em inúmeras vidas O dia de hoje Marca sim Uma grande conquista De cada um de vocês Aproveitem ao máximo Esse jubilo Esse sopro de esperança E sensação De realização Que experimento Sigam estudando Aprendendo cada vez mais E com a ação De vocês na sociedade Também provoquem Transformações positivas Por onde quer que atuem Em nome do nosso reitor Professor Roberleine Ribeiro Jorge Eu novamente agradeço Pela oportunidade E honra De estar presente Dividindo com cada um De vocês A felicidade Deste dia Obrigada Solicitamos A senhora Pró-reitora O encerramento Dessa sessão solena Declaro encerrada Essa solenidade De colação De grau virtual Dos cursos De gestão De turismo História Produção E política cultural Do campus de Aguarão Parabéns Parabéns a todos Podemos comemorar Viva nós Salve produção Parabéns a todos Parabéns a todo mundo Parabéns e sucesso Pessoal Bom Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL